as malas vêm, as malas vêm dali depois do desembarco, chegada, vem passando a mala a filha passando? não o avião ficou nervoso, olha a clara e ele falou assim, o que? o que foi? o carro desse modo avião do modo avião? é, para, é porque você ficou pensando, a clara ele falou, pai, é normal o avião parar, ele pensou que estava parado, o avião descendo, tem? parado é porque ele fica assim, zoado, tem? olha a nossa boa, olha a olha a Ana, não sei o que você conhece a nossa coxinha, duas azuis e uma preta até isso